O que é o que é o que é o que é a comunicação? O que é 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 a comunicação? O que é 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 o A todos, muito boa tarde. Nós recebemos o convite da Omunga para tomarmos parte desta primeira edição do debate que a Omunga fazemos provar e fez este ano, tendo-nos calhado a solicitação de apresentarmos o nosso ponto de vista daquilo que são os programas que o Governo tem para a província de Benguela, de média frase e as nossas indicações eventuais para algumas soluções para sairmos da crise econômica que nós vivemos. Nós trouxemos um conjunto de material para pôr a vossa discussão e partilhar convosco. Era importante que tomássemos alguns parâmetros para discussão. Assembleias dessas são difíceis de serem gerenciadas. Como são difíceis de serem gerenciadas, se não houver alguma regra de procedimento, elas acabam por se transformar num palco para emular alguém. Então, se a intenção é a emulação, não precisam de puxar a corda com tanta força porque eu já ponho as mãos no ar. Portanto, estamos aqui partindo então do princípio que vamos promover um debate que possa ser interativo e vocês podem apresentar com certeza as vossas opiniões e as vossas sugestões. É importante também parametrizarmos outra coisa que se chamam conceitos. O conceito de opinião e o conceito de sugestão. A opinião é uma mera opinião. É muito pouco vinculativo. A sugestão traz atrás de si um compromisso maior. Pretendo fazer também. Então, sempre que poderem dar-nos a indicação do parâmetro, se estão pela sugestão ou só uma mera opinião, nós vamos agradecer. Nós preparamos para vocês um PowerPoint da apresentação do nosso plano de desenvolvimento provincial de médio prazo. Muitos de vocês não conhecem. Eu vou tentar com a minha equipe fazermos uma apresentação, mas muito corrida. Vocês tratem de apanhar também de maneira muito corrida os pontos fundamentais dessa apresentação para ver se a partir dela podemos desenvolver um debate mais aturado. Aqui são as políticas nacionais. Se é-me permitido chamar-vos a atenção, terão observado que desde que estou na província de Benguela, modifiquei o termo governo da província para governo provincial de Benguela. É importante sublinhar isso porquanto houve durante muito tempo a insistência na denominação governo da província. A verdade é que o legislador e na própria Constituição da República estabelece alguma confusão em vários momentos considera governos provinciais, não dos governos da província, etc. A verdade é que não há províncias autónomas, o governo não é federal, o governo é unitário e por conseguinte os governadores são nomeados. Portanto, não há governo da província, mas é governo provincial de Benguela. Então, isso significa que nós subordinámos-nos ao plano nacional. Se nos subordinámos ao plano nacional, temos que seguir as regras de apresentação do plano que nos são apresentadas. Assim, consideramos então os eixos da inserção e competitividade, a preservação da unidade nacional, o desenvolvimento do setor privado e a melhoria da qualidade de vida, bem como a garantia dos pressupostos básicos necessários ao desenvolvimento. Todos aqueles itens que estão aí tomaram em consideração que apesar de estarmos há 14 ou 15 anos de paz, desde 1900 ou desde 2002, ainda as feridas da guerra não estão totalmente cicatrizadas. E o processo da cicatrização é um processo progressivo. Constrói-se fazendo, não acontece de um dia para o outro. Portanto, assim dividimos também a nossa intervenção nestes objetivos, que podem ser identificados uma vez mais, por percentagens, consideramos vários momentos, o aumento da atratividade com 34%, o ordenamento do território 11%, o relacionamento da atividade económica 40%, aumentar a qualidade de vida 8% e fortalecer o capital humano com 7%. Para cada uma destas áreas, consideramos recursos necessários, sendo que o PIP é o Programa de Invencimentos Públicos e o DAD será o Despesas de Ajuda ao Desenvolvimento. Portanto, todas aquelas despesas que não são efetivamente traduzidas em valor contábil ou em valor patrimonial, no final, são despesas destinadas à ajuda ao desenvolvimento. E consideramos também o investimento no setor privado e o valor total que nós necessitamos para recuperar a nossa economia na província de Benguetes. Em termos de projetos, foram identificados no setor econômico 371 projetos, para infraestruturas 357 institucionais 106 e no setor social 719 projetos, para um total de 1.553 projetos. Portanto, a repartição dos recursos teve em consideração que deveríamos ter, no primeiro ano, um maior investimento, sendo que esse investimento deveria ir diminuindo no segundo e terceiro ano, voltaria a subir no quarto ano e no quinto ano voltaria a diminuir esse recurso. É claro que também partimos do princípio que deveríamos considerar o maior oriente de financiamento o investimento público. Do ponto de vista do financiamento, apesar de considerarmos que a maior parte virá dos poderes centrais, portanto, consideramos 59% dos recursos a serem previnentes dos poderes centrais, mais 22% dos recursos para o nosso investimento já seriam originários da nossa própria província. repartimos isso por setores e, portanto, o setor dos petróleos ainda assim vai ficar com 22%, a indústria com 48%, a nossa geologia com pouco mais de 0, qualquer coisa, mas o nosso turismo com 3%, pesca 4%, agricultura 4%, o ambiente 7%, o comércio 12%. O setor dos transportes aqui no nosso projeto, o setor da energia, a construção da rede rodoviária continuam ainda a ter um peso significativo, são as carências mais reclamadas. O setor da educação, em termos da distribuição do investimento, acabará no fim por ser aquele que mais recursos vai absorver, como tem acontecido até agora com 50%. A administração pública ainda é muito pesada, representa 49% da distribuição geral do investimento naquilo que tange a pagamento de salários, principalmente. Os contributos das receitas fiscais locais foram também repartidos, em termos de impostos de rendimento, património, produção, e podemos verificar que a nossa taxa de adecadação é muito pequena ainda. O nosso potencial turístico distribuído ao longo da nossa costa e para o nosso interior de Benguela, o que é que ele pode trazer como mais valias para o desenvolvimento da nossa economia? Consideramos os Valos do Cavaco, o Domba Grande, que definem áreas agrícolas de grande intensificação próximo deste grande aglomerado populacional, das quatro cidades, mas também o nosso parque industrial, diversificado, consideramos que podemos diversificar mais a nossa economia, explorando mais o potencial salineiro, o potencial em pescas, o setor téssico, entre outros. A nossa refinaria, nós consideramos que a refinaria do Rubito, apesar de vir sendo falada há mais de 20 anos, ela conseguiu arrancar, é uma refinaria pequena, mas pode ser uma grande bandeira para nós trazermos atrás a promoção de desenvolvimento. Tem sido também ela mesmo, a refinaria do Rubito, um bom momento para estarmos na pole position das discussões do Quatidiano, mais recente. Há crise, o que é que vai acontecer? A refinaria, sai ou não sai? Há estudiosos que dizem que já fizeram todos os estudos e provam que não é viável. Está aí também um bom campo para debatermos. Nós conseguimos, vindo da província da Uila, onde há investimentos no setor da pedra, muito mais caros do que estes que estão aí identificados, encontrar na província de Benguela, pessoas a investir no setor da transformação da pedra, com muito menos recursos. O que significa que, também para este setor, podem ser abertas oportunidades várias. Portanto, a reabilitação da África Téstil está concluída. O investimento foi da ordem dos 480 milhões de dólares, vai gerar 1.200 postos de trabalho. O governo angolano já produziu o decreto que extingue a África Téstil antiga para se poder resolver o problema da força laboral da antiga África Téstil e a nova África Téstil poder, então, arrancar sem esse contradigimento. É claro que, se trazermos muito desenvolvimento para a Benguela, temos que pensar na sua modernização. E não podíamos deixar de trabalhar a modernização futura do Lubito para que se possa transformar numa praça de mercado internacional. Apresentámos várias propostas e continuamos a discutir com os arquitetos como fazer a requalificação do Lubito com o menor impacto social, provavelmente, mas com um grande custo de investimento financeiro. O menor impacto ambiental, provavelmente. Também estão aí campos que ainda podemos continuar a discutir. Portanto, estamos a criar novas zonas de habitação entre o Biopio e o Colango para fazermos assentamentos humanos mais dignamente. Mas, recordamos que a Grécia, Mónaco, para dar um exemplo, também são cidades construídas em relevos alcantilados. E, portanto, se lá eles conseguiram, nós também, e o Lubito, apesar daquela dificuldade, podemos construir melhor habitação naqueles relevos alcantilados. Mas o mais importante é que estamos a transformar aquilo que é a propriedade pública do Estado, que não era alienável ou que estava a ser vendida sem nenhuma regra e benefício direto ao cidadão, enquanto contribuinte, estamos a aproveitar e transformar a propriedade pública em propriedade privada e desta podermos vender como patrimônio ao cidadão. Portanto, os nossos lotes de terra podem ir até à fase da escrituração e o cidadão está, então, a comprar uma propriedade plena ao Estado que pode usar como, digamos, garantia para hipotecar. Isso é válido, também, para o setor industrial e está a ser feito um pouco por toda a província. Os exemplos que trazemos ali são bastantes e trago também para vocês, em caso de dúvida, alguma publicação em diário da República já conseguida para conseguirmos facilitar esse assentamento. Portanto, na zona especial, chamámos-lhe zona especial porque gostaríamos que fosse entendida como uma zona de facilidades de assentamento do setor empresarial. Quer dizer que nós temos que criar infraestruturas mínimas que tornem atrativa a nossa província. O empresário não pode chegar aqui e andar à procura de terreno para se instalar e ter uma burocracia enorme e um conjunto de funcionários, cada um a sacar o seu envelope. Portanto, é necessário que o empresário chegue, dirija-se a um sítio, quer comprar terreno, tem terreno a ser vendido, esse sítio tem que ter energia, para esse sítio tem que haver projetos consolidados que vão levar a energia, a água, as comunicações, por isso chamamos a zona especial de Lubito, para nós podermos competir com outros países, outras regiões. Senão, vamos continuar nesta senda de termos um sonho de que temos um grande país rico, não é? Mas, ainda é só projeto. Podemos passar para a outra parte, portanto, anterior, faz favor, portanto, este foi mais ou menos o desenho que nós expulsamos, na parte mais baixa, eu vou tentar agora aqui iluminar, aqui está o rio Catumbela, aqui está o rio Catumbela, e lá em cima está o rio da Anha, o Cobal da Anha. Então, nós tratamos de promover o desenvolvimento desde o Catumbela até o rio Anha. Como aqui temos a população do Biopio, e ali temos a população do Colango, nós chamamos a isto o ordenamento Biopio-Colango. Esta é a estrada nacional nº 100, a estrada nacional nº 100 que vai para o Pacanjala e vai também para o Pundo. Portanto, aqui nesta zona haviam duas fazendas, notadamente a fazenda do Sodino, na parte esquerda, e a fazenda do Coronel Chimburi. Portanto, nós negociamos a reconversão destes terrenos para reverterem novamente para o Estado. Sem que, nesta feita, os donos destas fazendas foram compensados no negócio. Fizemos o negócio. Portanto, uma vez que nós lhes reconvertemos a terra em urbana, portanto, de rural em urbana, eles ganharam, cada um deles, naturalmente, 10% do valor das terras que estavam a entregar para serem reconvertidas em terras urbanas. Eles chegaram lá, eles ganharam, são os dois primeiros grandes ricos nacionais oficiais que estamos a fazer. É legal. portanto, 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 aqui neste ponto que vocês têm ali em amarelo é onde nós estamos a fazer o desenvolvimento de outra urbanização. E, sendo que aqui onde eu tenho agora a circular o bullet, é onde nós implantamos a nossa refinaria. Logo, toda esta nossa zona vai ser uma zona envolvente da refinaria. se nós não tratarmos dessa envolvência da refinaria, ela vai acabar sendo invadida de qualquer maneira pela população e vamos ter o mesmo cenário que temos na refinaria de Luanda. Portanto, a fim de evitarmos isso, fizemos este planeamento para que nós assentarmos cerca de 1.200 a 1.300 empresas e 450 mil pessoas a serem instaladas aqui. Esta cidade também é uma zona de indústria, esta outra zona de indústria e esta outra zona de indústria. Eu costumo chamar a estas três zonas de indústria as zonas da indústria doméstica. Porque nós nestes dois quadrados já temos parques de caminhonagem, já temos parques industriais iniciados, precisamos é de licenciar as pessoas que possuem estes parques e abrir espaço para novas pessoas que se queiram instalar. Quando lançamos este projeto no Lubito, eu disse que estava a reservar também alguns terrenos para os candongueiros dos terrenos. Isso porque aqui eles ainda podem entrar, aqui ainda podem entrar porque já encontramos uma situação de ocupação, mas aqui não tem hipótese, não havia ninguém cá dentro. Portanto, quem estiver a entrar aqui dentro deste território do modo ilegal não tem hipótese, não tem hipótese. Da mesma maneira que entrar será corrido se não pagar os direitos fundiários no Estado. Então, está-se a construir a partir desta, do rio Catumbela, uma conduta de água que vai alimentar a refinaria. E essa conduta de água que vai alimentar a refinaria, que está em construção, vai trazer um ramal que depois vai alimentar esta nossa zona de expansão industrial. Neste ponto também está a ser construída, o senhor diretor está distraído, pá. Você não precisa ficar a ver, você conhece? Não. Então, neste ponto aqui, nós estamos a construir neste momento e está pronta a substação elétrica que recebe a energia que vem da barragem de Cambam e que vai também trazer a energia do futuro na UCA, na Rede Norte, e também vem a energia que vem do Luma 1. E é por isso que nós lançamos o desenvolvimento industrial aqui neste ponto. Porque se temos a energia, a substação aqui, é mais fácil levarmos a energia para produzirmos um assentamento industrial nesta zona. Portanto, a área reservada a cerca de 450 mil pessoas é outro ponto que podemos abrir aqui em debate e discussão. O Lubito, neste momento, só tem 460 mil habitantes e a Catumbela mais 200 mil juntos, se não tivessem dividido o Lubito e a Catumbela ou o município do Lubito já estava com 600 mil. sendo assim ficou dividido a meio para não ultrapassar a Benguela. A Benguela vai estar com 500 mil então o Lubito ficou mais pequeno. Temos que encontrar sempre uma maneira de reduzir a velocidade dos outros. Mas neste caso, o desenvolvimento industrial, naturalmente, o município do Lubito vai ser a nossa estrela pelas condições futuras que vamos apresentar. aqui também, a partir da zona da refinaria e se acompanharem agora o movimento desse Bullito, vão ficar com uma ideia exata. Portanto, seguindo esta rota, esta trajetória, vai passar a grande autoestrada que vai unir a cidade do Lubito desde a refinaria à cidade da Bahia Farta, Dombe Grande, etc. Uma estrada que seja uma estrada de comunicação para os quatro aglomerados e que faça a conexão das zonas industriais a uma velocidade que permita que o funcionário que estiver aqui ou o patrão que estiver aqui nas Bahias, nas zonas turísticas, possa, por uma chamada telefónica, chamar o funcionário que estiver aqui e ele, em 20 minutos, tem que vir até aqui com o Cayenne. Para isso, quer dizer que esta estrada não pode ter declíveis superiores a 3% ou 4%. Portanto, não é possível ter nestas condições declíveis de 10% e curvas apertadas quase 90 graus. E por isso, então, planeamos não só quatro faixas de rodagem para cada lado, mas como também uma base para o transporte coletivo. o transporte coletivo universalmente é o comboio. Bom, não posso pensar assim, grande, com a minha gente, se não criarmos também as zonas de conforto absoluto. Se nós vamos fazer uma zona industrial, se vamos fazer uma zona de economia petorífera, se já estamos consigo com universidades e criarmos e melhorarmos a atratividade aonde aumentar as universidades, quero dizer que nós em pouco tempo vamos ter diretores financeiros 5 mil, diretores de recursos humanos 5 mil, diretores de empresas às grandes 5 mil, então já tem 15 mil, são 15 mil mangas cheias de massa que eu tenho que organizar como é que eles vão viver em boas casas e a pagarem mais caro naturalmente. então temos também projetos para a classe média alta, a classe média baixa e a classe universal. Então, para manter isso, decidimos também lançar e já começámos a construir uns prédios para obrigar professores e, em princípio, para obrigar os professores das universidades que estão aqui presentes, porque estão a custar-nos muito caro e o Estado está com alguma dificuldade até de pagar os empresários que receberam estes professores e, portanto, temos início à construção de um complexo de 12 prédios, já estamos com 7. Portanto, neste negócio que estamos a fazer, nós apenas vamos ficar com dois prédios para os professores, o resto está em venda, mas quem quiser comprar, pode comprar e aqui os apartamentos são 100 a 110 metros quadrados e ainda estão a preço simpático. no nosso conceito a classe média tem que ser igual em Espanha, em Portugal, em França e em Angola. Classe média, classe média. Não a classe média da Espanha, a classe média da França. Se nós não temos a mesma condição, temos que buscar um equivalente e eu no equivalente costumo considerar o seguinte, por exemplo, pega no médico no setor público de Espanha, pega no médico do setor privado de Espanha, faz a média e estabelece a média para entrar do médico. É essa média que o meu médico no futuro tem que ter. Se não tem agora, tem que esperar, mas é para aí que eu planeio. Não é assim? Então, se ele lá compra um apartamento a 160 mil dólares, eu confundava para ele, eu não posso vender aqui o apartamento a preço superior a isso. Se eu tiver a vender a preço superior a isso, não é para a classe média com certeza. A segunda questão que se põe nesse domínio é que um apartamento ou uma casa não é para ser paga pronto. A casa deve ser paga num horizonte temporal de 10, 15 anos. Portanto, tem que haver uma perspectiva de estabilização e assentamento para gerarmos a tal classe média mais ou menos confortável e que possa viver com dignidade, pensar e pagar as suas contas. Portanto, no setor das pescas já temos alguma coisa mais avançada. Nós decidimos eleger espaços para construir lotas para melhorarmos a condição em que as pessoas vendem o peixe, em que tratam o peixe enquanto nosso recurso. Portanto, neste momento estamos a trabalhar nesta lota que é a lota da Bahia Farta, que está bastante mais adiantada, está em condições de poder ser visitada. Nós estamos a fazer apenas aquilo que diz respeito à zona do cais, da tracação, à ponte cais e aqui vão poder ser instaladas agora algumas câmaras frigoríficas e alguns espaços de restauração para que as pessoas que queiram comer sardinha passem a ir à Bahia Farta a comer uma boa sardinha em vez de sujarem o guarda-fato todo em casa essa sardinha. Portanto, também temos que considerarem para uma melhoria da qualidade da nossa vida em perspectiva temos que admitir que vamos fazer as qualificações em algumas zonas. Mesmo não sendo a prioridade já, por exemplo, consideramos que é preciso admitir continuar a trabalhar na proteção da costa do Urubito, conhecer o fenómeno científico que preside a constituição daquela rastinga, apanhar as fotografias dos anos 50, 52 e ver qual é a evolução e ter em consideração que no Catumelo foram construídas duas barragens logo a velocidade de deposição já não é a mesma que havia antigamente. Portanto, vamos perceber então este fenómeno que acontece aqui onde eu estou a marcar é bem característico daquilo que acontece na rotunda da rastinga. Portanto, quando a gente constrói o esporão verifica que há uma parte em que continuamente as areias são levadas e fica um fenómeno igual a este. Ok? E este fenómeno tem que ser estudado que é para nós percebermos se o problema está no tamanho do esporão, se o problema está no ângulo da taca do esporão e, portanto, isso é cientificidade. O governador é agrónomo, vai até onde pode, mas aqui temos que pagar. Tem que vir os especialistas. Eu não posso continuar a discutir este assunto aí. Portanto, nós temos que admitir que o turismo atracando aqui não temos um terminal em condições para hospedar turistas. Por isso, eles vêm, descem, dão uma volta para o Lubito, metem-se no barco a correr vão-se embora. Então, temos ali os antigos correios, se calhar, se nós transformarmos parte dos antigos correios do Lubito, metermos um hotel como deve ser, se calhar nós vamos começar a reter os turistas pelo menos por dois dias, quem sabe. Portanto, apresentámos então projetos para a construção de outras coisas, não é só escolas, tem que ter museu, tem que ter obras de arte em uma cidade, tem que ter o espaço de penetração de um grande projetista internacional que também é um ícone para atrair pessoas que venham visitar para fazer fotografia. portanto, o Lubito vai ter uma marina e nós já começamos a construir o cais dessa marina no Lubito, pegando no que temos na atual marina, levando até a zona de entrada para Restinga, tem ali uma fila de prédios e portanto, desde a atual marina até aquele ponto de entrada, vamos fazer um esporão, já começamos a fazer esse esporão para nós construirmos uma futura marina. o governo só vai fazer o esporão e vai lá deixar ficar aquilo que chamam os fingas e os aficionados vão fazer esta coisa sozinhos, vão pôr lá o dinheiro deles, vão lá pôr o vosso finga, ponham lá o vosso bairro porque é para eu vos cobrar impostos. Portanto, na requalificação do Lubito estamos a discutir muito, não é preciso tirarmos a Restinga, digamos o término do ponto onde está, podemos manter a estação do término do ponto onde está para integrá-la no turismo, mas já não faz sentido estar a manter aquelas oficinas aqui a ocupar o bom chão, o bom espaço, o caríssimo e nobre, essas oficinas podem ir para o Cubalo, já não há guerra. Portanto, e se integrarmos o turismo, melhorarmos a qualidade, então vamos ter coisinhas dessas a correr, que apanham as pessoas ali no 27 e levam até a ponta da Restinga com conforto também, tal como vemos na Olada, como vemos em Frankfurt ou outro sítio qualquer. Então, as docas que estão ali de Portugal, nós tiramos a fotografia e pusemos aqui para vocês verem aqui também, aqui dá, aqui dá, podemos fazer igual, não é assim? Bom, assim, o parque industrial do Cubalo passa para a próxima, foi projetado também, a linha férrea passa nesse vermelho, o Cubalo fica a 4 horas de comboio do Lubito e o Cubalo fica a 2 horas de carro do Lubito. A linha férrea de Venguela, é bom que repitamos isso, ela foi construída para extrair o mineiro do interior africano, da República Democrática do Congo e da Zâmbia. Ao longo do período em que a linha férrea trabalhou, nem o Ambo, nem o Bié, nem o Chico, nem nada, geraram a indústria mineira que satisfez o caminho de ferro. O mineiro vinha de lá. Ora, mas agora nós ganhamos essa infraestrutura, se não vem o mineiro de uma maneira, vamos ter que arranjar a forma do mineiro vir de outra. E temos que ser competitivos, quer dizer que temos que levar economias para aquele interior. Então, me parece que os empresários do interior, da Zâmbia, do Zâmbia, são empresários mais com os pés assentes no chão do que os nossos. E eu estou a pensar neles, porque a economia deles é de milho. Então eu pensei, aqueles empresários da Zâmbia não vão aceitar pagar a estadia de um contentor mil dólares por semana. Ficaria muito pesado. Mas é o preço que se cobra hoje nas plataformas do Lubito, nos armazéns, aqui no Cubal, então criamos um polo para contentores, um polo logístico para contentores. Aqui no Cubal, o contentor vai ficar estacionado por uma semana e só paga cem dólares. Aqui queremos fazer volume. Queremos que ele se esqueça do contentor por uma semana, se já não paga mil. mais ou menos, não é? Portanto, vai pagar mil por mês, queria eu dizer. Portanto, se paga mil por mês, fica com um custo bem mais reduzido. Se mesmo assim for muito para ele, nós temos que fazer o arraio. Arraio. Até ele ficar satisfeito. Ele fica satisfeito e começa a transferir a carga dele a passar por o caminho de ferro de Benguela em vez de passar pelo Urba. Projetamos, então, com o Cubal, a escola ferroviária do Cubal. Queremos fazer uma escola ferroviária no Cubal, porque pensamos que as três linhas ferroviárias são empresas. É preciso que nós formemos uma escola nacional ferroviária independente das empresas, para que possamos transmitir, efetivamente, uma estratégia de desenvolvimento de caminhos de ferro. Então, mesmo que uma pessoa se licencie numa faculdade de engenharia, para vir trabalhar nos caminhos de ferro, tem que passar na escola ferroviária pelo menos seis a sete meses para saber qual é o perfil de um DIC no caminho de ferro, como é que se constrói uma ponte no caminho de ferro e nós temos uma poupança de recursos muito grande. O ferroviário, ou a pessoa formada na escola ferroviária, é um promotor de desenvolvimento. Ao longo da linha férrea, ele tem que promover o desenvolvimento, ele tem que ser capaz de ser ele a promover o desenvolvimento, a pôr as comunidades a olhar para o caminho de ferro, não apenas como um meio que está a circular por ali, mas como uma oportunidade de negócio. Portanto, como agrónomo, a gente estuda e diz que a melhor distância ou a distância mínima de uma plantação de eucalipto para uma papeleira econômica são, eventualmente, 80 quilómetros. Mas, quando tem caminho de ferro, essa distância passa de 80 para 120 quilómetros. quer dizer que num raio de 120, 200, 300 quilómetros de uma papeleira, se tivermos essa infraestrutura, o custo do transporte cai. Se cai, quer dizer que a rentabilidade desse projeto pode acontecer. E uma comunidade que hoje não tem nada, não representa nada, de repente, pode ter essa como mais uma mais-valia. Projetamos alguma coisa, se houver refinaria, vai haver gás. Se houver gás, vai haver desperdício. Se houver desperdício, podemos pensar em montar, também, ali na zona do Lubito, uma grande indústria de vidro, para podermos atender o nosso programa de habitação a nível nacional. Para isso, temos que construir um grande forno. E, depois, podemos construir, à volta do grande forno, mais de 50 empresas para produção de vidro. É só um exemplo do que queríamos dar. Outro exemplo do que queremos dar é que, se nós conseguirmos começar a trazer o cobre e os outros materiais que o caminho de ferro trazia, e se esse material for se tocado cá, dentro do nosso país, há vários títulos, as outras indústrias é mais fácil de serem instaladas. Bom, lá estamos outra vez que não podíamos andar sem dinheiro. E, tínhamos a certeza que, ao apresentarmos isso, o governo ia nos questionar de onde irão buscar dinheiro. E, a nossa resposta desde o início foi precisarmos de um crédito concessional de 10 anos. Com um período de graça de 2 anos. Uma taxa de juros inferior a 5%. E, um período de reembolso com uma possibilidade de perdão. Portanto, os projetos novos em curso por município foram identificados em vários municípios próximos. Todos os municípios, de um modo geral, nós incluímos esses projetos próximos. não sobrou um único município que não fosse contemplado com o essencial e tem sido, mais ou menos, essa a base sobre a qual acerta a preparação dos orçamentos do ano seguinte. Portanto, todos os anos, nós estabelecemos uma estratégia. De acordo com aquilo que é a nossa lei vigente, nós começamos agora, em março, a preparar o orçamento de alto Estado. Até dia 15 de março, o Governo Provincial tem que ter listadas os projetos que pretende submeter ao orçamento de 2017. Esse listado tem que ir para os ministérios correspondentes e depois também tem que ir para o Ministério do Plano. Depois, em junho, dão-nos a cifra. Na base da cifra, nós vamos ver o que é que, efetivamente, podemos fazer. Depois, em julho, o documento é fechado a nível ministerial e há uma discussão a nível nacional com os ministérios. Em agosto, esse documento tem que entrar em Conselho de Ministros e o Conselho de Ministros tem que mandar para o Parlamento. E assim se prepara o orçamento geral do Estado. Então, há outra limitante, são as limitantes de execução ao nível da província. Portanto, nós, inicialmente, os governadores só tinham uma competência de execução de despesa até 350 mil quandos. 3 mil dólares, lá. Ou 350 mil quandos. 350 mil quandos. Depois, para 500 mil e agora passou para 910 mil dólares. Portanto, a taxa de câmbio na altura era 100, portanto, 910 milhões de quandos e 550 milhões de quandos e por aí fora. Portanto, nós temos estado a conseguir um aumento progressivo de níveis de intervenção a nível das províncias. O resto, para nós fazermos mais coisas, temos que usar também de todos os meios e capacidade intelectual que temos. Como a imprensa toda está a gravar, eu não posso dizer tudo. Mas, ainda assim, uma escola de 20 salas custa 2 milhões e 350 ou 2 milhões e meio de dólares. Agora, é capaz de passar para 3 milhões de dólares uma escola de 20 salas. Para ela ser executada a nível da província, nós temos que incluir como um projeto de investimento bianual. Só nessa condição é que nós ganhamos o direito de executar esse projeto, senão, esse projeto tinha que passar para a dependência central. Então, conseguimos fazer com que as escolas de 6 salas não custassem mais do que 350 mil dólares, porque assim podemos fazê-las a nível local antes mesmo de submeter a aprovação do Tribunal de Contas em sede de fiscalização preventiva. Portanto, tudo o resto tem que ir primeiro para o Tribunal de Contas, para a fiscalização preventiva e esse processo leva entre 3 a 4 meses. Então, na distribuição dos programas por ano, temos que ter essa habilidade de dividir a hora de fazermos os concursos públicos, logo no início do ano, fazermos concursos públicos de obras que terminam naquele ano, a meio do ano fazermos concursos públicos de obras que vão terminar no ano seguinte. As despesas de ajuda ao desenvolvimento, nós tentamos incluir nessas despesas de ajuda ao desenvolvimento muitas coisas. São diversas as despesas que nós incluímos naquilo que são chamadas de ajuda ao desenvolvimento. Por exemplo, a implantação da unidade de processamento de frutas do Governo Provincial do Governo Provincial. Vejam bem, implantação de unidade de processamento de frutas. Se eu pusesse lá fábrica de transformação, já não passava. Depois perguntei então porquê. Então, se vai assim, implantação de unidade de processamento, bom, ela já está a passar como uma ajuda ao desenvolvimento, uma despesa de ajuda do desenvolvimento que o Governo pode fazer. Mas se eu pusesse lá construção da fábrica de... já não podia passar. Já entra em investimento e esse investimento é classificado como empresarial. O Programa Municipal Integrado Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza, esse programa vai ter uma redução no orçamento de 26,7%. Os projetos sofreram cortes acima do 40%. A mobilização social das cidades limpas registrou a maior queda computada, foi um corte de 59,7%. E, portanto, daí, para os senhores terem uma ideia, nós devíamos ter pago cerca de 2.640.000.000 de guanzas e 350.000 para os serviços de limpeza de resíduos sólidos. Vou repetir, 2.640.000 de guanzas, nós só pagámos 250.000.000 de guanzas. Quer dizer que fiquei a dever às empresas de limpeza do lixo durante todo o ano e, portanto, eles não podem fazer milagres. Já vão um ano e meio sem receber recursos. o lixo está subindo. Daqui a bocado vocês vão crer que eu não enforte no lixo. Eu vou vos pedir a seguir o que é que devemos fazer para alviar a situação. Os cuidados primários de saúde vão ocupar um 45,8%. Vão sofrer alguma redução. Vai haver alguns cortes, um microfomento, a merenda escolar e as operações de infraestruturas institucionais. Portanto, tudo isso em cascata vai ser reduzido. Portanto, globalmente e comparado com 2015, são visíveis as diferenças, vão ter cerca de 46,9% de redução de recursos para a província de bengueira. Mesmo assim, o governador está feliz. Trabalhamos para o nosso país, para o futuro que queremos, pela sociedade que necessitamos e muito obrigado. O que é que podemos falar mais e discutir mais sobre o assunto é que não é possível promover desenvolvimento sem interagir com a comunidade e ouvir da comunidade também as suas aspirações e expectativas para conjuntamente irmos bolindo e resolvendo as situações. E portanto, nós pôrmos-nos à vossa inteira disposição para questões, sugestões, debates para, sendo esta a primeira vez, decidirmos que esta próxima aceitámos a mudança de espaço ou não. Tudo depende de como a gente conseguir conduzir esta. Está certo? De facto, tivemos a oportunidade de ouvir atentamente a apresentação do plano de desenvolvimento da província de bengueira para o ano 2013 e 2017. Naturalmente, o governador pode apresentar uma estratégia virada em diferentes setores, ou se quiser, no setor da saúde, educação, infraestrutura, e, sobretudo, no campo industrial, e as perspectivas que se desenham a curto, médio e longo prazo. Pensamos que esta é uma considerada oportunidade de podermos contribuir com sugestões que possam de forma positiva contribuir naquilo que possa ser o programa da província de bengueira em vários domínios que o governador mencionou na sua apresentação, mas também precisamos de ideias que possam fortalecer algumas questões que nós notamos aqui, porque uma foram a perspectiva e a outra são ações que já estão em curso. Penso que aqui temos uma massa cinzenta muito valiosa, que estarão em altura para poderem contribuir com sugestões, e aquelas que não estiveram ao nosso nível. naturalmente podemos partilhar outros fóruns e ao mundo vai partilhando sempre esses debates no sentido de fortalecer o processo da democracia e sobretudo o respeito pelos direitos humanos. Eu sou o governador por não dizer esta situação que foi convidado. Gostaria de inserir essencialmente numa área que eu pessoalmente trabalho, que é a área das pescas. E, portanto, eu queria ter uma noção que também eu acho que é uma das coisas que também contribui muito para o desenvolvimento da província, que são as estruturas que estão a ser feitas, ou até já tem uma feita na equimina, e a outra acho que foram lançadas agora as pedras para a construção de uma igual no Egito Praia. Eu queria saber que finalidade é aquela estrutura de TFT para que ajude a pesca personal e também para quando o acabamento do troço do homem grande no cito. Esta é a primeira questão, não sei se posso intervir com uma outra. A outra questão, eu queria saber se a nível do governo central não existem linhas de credo para o desenvolvimento, portanto, para o empresariado local. Portanto, devem existir vários tipos de projeto e eu acredito que a banca deve ter um papel predominante no desenvolvimento de cada sociedade. Portanto, sem linhas de crédito ou dificuldades de adisição de divisas conforme o Estado, torna-se muito difícil o empresariado conseguir manter-se, criar uma noção sobre estas prevações. E queria perguntar ao senhor governador da província de Piqueira que é capaz que já houve algum programa de desenvolvimento social que ajudam a população que estava atendida com a situação de guerra. muito boa tarde a todos os presentes e aproveitava a oportunidade para parabenizar a apresentação do senhor do senhor governador e também para apresentar para elogiar a característica da sua governação um governador muito aberto um governador democrático e acima de tudo muito muito comunicativo. Trago para este momento algumas preocupações. A primeira tem a ver com o rumo do desenvolvimento que estamos a passar. Dei conta de que a apresentação que o senhor governador apresentou tem mais a ver com o longo com o período de longo prazo médio e longo prazo não por dar conta do impacto a curto prazo mas a minha sugestão é não vou focalizar muito nos aspectos negativos porque temos conta que o senhor governador já deu uma problematória de que há reduções graves e consideráveis no setor da saúde estamos a falar do setor muito importante que é do urbanismo e a saúde quer dizer temos presença de muito lixo e o lixo avareta muita doença com mais pobreza então estamos a falar de uma crise geral muito grave a minha sugestão era no sentido de melhorar esta capacidade de abertura de comunicação de diálogo mas por outro motivo melhorar as práticas de boa governação entre práticas fiscais sobretudo incentivar o setor da justiça e as procuradorias a dar resposta aos processos aos processos de investigação que muitos titulares do poder e do tempo tenham relativo à gestão das coisas públicas então essa é minha sugestão por que do contrário nós poderemos nos deparar com muitas manifestações porque estamos presentes a uma grave crise o governador apresenta aqui perspectiva de desenvolvimento a longo prazo estamos preocupados como hoje há uma redução grave e uma pobreza excessiva muito obrigado os homens que fizeram 60 anos tentaram ainda se ocuparam o lugar dos jovens queríamos que todos esses homens que fizeram 60 anos como eu porque aí a reforma partiu no lugar da nossa juventude uma memória fresca apresenta muito obrigado que eu fui funcionando da justiça sou governador é justo um homem que sofreu a cadeia e trabalhou 25 anos de serviço quando sofre uma cadeia de 12 anos é administrado ou é disposto da função pública sem ser pago estou 13 anos em 2002 como eu tenho uma ocasi fui funcionando a justiça da negociação profissional como homem da nomeação que deve ter que dar trago aquela carta para já falar muito sou governador recebo a carta desse pobre vai ler pedi a sentença minha no tribunal estou fazendo 90 dias para existir o juiz pode me dar a sentença se sofrem 2 anos trabalhando 5 anos na identificação provisória não merece o dinheiro estou disposto a 13 anos com meus filhos sou pai de 100 filhos os filhos foram até a decisão escurnais muito obrigado entrego a carta não falo mais chega minha primeira preocupação é relativamente a juventude o conselho provincial da juventude está caiu em desuso do ponto de vista do estatuto e já não existe ela por si só trabalhou durante 10 anos nunca teve gabinete nunca teve meios de trabalho está aí o ponto de vista dominado minha preocupação como líder juvenil estou preocupado porque a juventude é a força motriz e por si só o conselho provincial da juventude é o anticâmara do desenvolvimento da própria juventude e é por nosso azaio que entra mais o instituto da juventude ao nível central tem lá o instituto da juventude falo por conhecimento do caso porque eu sou secretário nacional de assunto jurídico da juventude da casa ao nível central tem lá o instituto ao nível da província de Benguela não tem instituto e o conselho também não existe e não tem legitimidade de falar em nome da juventude e eu pergunto ao senhor governador quando é que teremos aqui em Benguela o instituto essa é a primeira pergunta a segunda pergunta é relativamente à sociedade civil as organizações da sociedade civil foram pressionados em função do decreto presidencial para fazer a apresentação dos seus processos para averiguar quantas organizações da sociedade civil ao nível da província de Benguela estão legais ou não e isso foi feito até que o ministro da justiça se encarregou a fazer esse todo processo mas o grande problema é que o decreto presidencial fere em certa medida o princípio da democracia e da constituição das próprias associações e como o ministro da justiça comprou esses todos os processos e eu pergunto ao senhor governador qual é a instituição do governo a nível da província de Benguela que também pode financiar as organizações da sociedade civil porque são elas que têm capacidade de trabalhar diretamente com as comunidades e elas por meio que são parceiros parceiros do governo e a minha preocupação surge porque também nos países civilizados estou a falar Brasil, Estados Unidos França e nós já devíamos chegar até ali não sei porque nós estamos ali as organizações da sociedade civil são financiadas através de uma rúbrica aprovada pela Assembleia Nacional e acima de tudo as províncias por si só têm a responsabilidade de dar uma cota para efetivamente as próprias organizações venham ter pernas para andar para não se socorrer nas organizações internacionais ou a comunidade internacional o que acontece é que as organizações dependem da comunidade internacional e quando vem um indivíduo doador ao nível internacional quem sou no seu projeto manifestação então a organização como só precisa de dinheiro não tem quem vai lidar ele vai fazendo manifestação e é isso que cria alergia no governo ambulano por uma manifestação mesmo estando no artigo 47 da nossa constituição e eu pergunto até quando as organizações da sociedade civil na província de Penguela vão ter um financiamento para também facilitar a diversificação da economia numa vez que a diversificação da economia vai ser de forma geral e com todas as forças vivas porque uma sociedade civil fraca também torna um governo fraco muito obrigado a expectativa do governador vir a este debate e estar disponível naturalmente leva a que as pessoas pretendam estender fazer outro tipo de considerações e perguntas e também comentários portanto vamos tentar dar também resposta a alguns mas não com tanta profundidade quanto eu desejava num ambiente diferente a interpretação mas sobretudo vamos primeiro descontrair se eu conseguir descontrair-vos vocês vão aceitar melhor portanto nós quando estávamos a estudar antigamente e éramos obrigados a estudar a língua portuguesa porque na perspectiva a colonização tinha que se impor e decidiu que devia estabelecer um vínculo definitivo entre o que eles queriam e o que eles queriam impor sendo assim eles puxaram uma corda e disseram ok daqui pra frente quem quiser saltar essa corda tem que saber falar português então nós como estávamos a vida ao outro lado da margem tínhamos que aprender a falar português então as aulas de português tinham sempre um parágrafo ou um tempo consumível consumia muito tempo quer dizer leitura e interpretação do texto então aí aí onde está o problema leitura e interpretação do texto então quando não se martela muito nessa dimensão da leitura e a interpretação do texto cada um se permite interpretar quando cada um se permite interpretar não traduz o que eles disseram diz que ele quis dizer bom esse aí começa um erro complicado bom mas já vamos lá chegar já vamos lá chegar não há problema eu vou começar então pelo fim o financiamento das organizações da sociedade civil versus o financiamento internacional das organizações da sociedade civil também faço parte dessa juventude que teve essa luta a nível internacional de fazer participar as organizações da sociedade civil nas decisões também fiz parte também fiz parte tenho feito parte de muita coisa que depois também sofro consequências dela mesma eu criei e sofro consequências mas pelo menos vamos ajudando a criar os mecanismos que fortalecem a nossa intervenção pública então de facto nós não temos um mecanismo de financiamento das organizações não-governamentais locais não temos esse mecanismo portanto a sociedade civil tem que lutar para conseguir isso e essa luta faz-se pela via da pressão junto do parlamento para conseguirem ninguém nos vai oferecer nada isso aqui é assim nunca se ofereceu nada sem luta para nós conseguirmos ser integrados como membros das Nações Unidas e termos lá uma 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 camarada tivemos que lutar tivemos que pressionar tivemos que fazer lobby tivemos que fazer lobby para as organizações da sociedade civil terem assento e poderem também ser parceiro ao ouvir quando conseguimos isso quando conseguimos isso pela primeira vez os cientistas conseguiram ouvir dizer à sociedade qual era o perigo que tínhamos com o buraco do ozono até então não conseguiam não conseguiam era um problema que eles sabiam mas a sociedade não sabia eles sabiam e os governos não queriam saber porque era muito caro tratar e hoje já vamos na terceira conferência mundial sobre o planeta estão-se a tomar medidas de preservação do planeta quando as organizações não governamentais têm uma função voltada para o interesse público geral que não é político elas sofrem muito e têm mais dificuldade de buscar a ponte financeira também mas o Greenpeace quando começou o Greenpeace não houve lá governo nenhum financiar o Greenpeace portanto se você quer ter uma intervenção da sociedade civil não pode estar à espera que o governo no poder te financie vai cantar a música que ele te mandou isso isso é isso é isso é 2 mais 2 são 4 na raiz quadrada dá sempre 2 mas se a matemática estiver errada dá 5 portanto é claro que então tem que lutar as organizações da sociedade civil têm que lutar para conseguirem isso junto do parlamento junto das instituições para conseguirem esse apoio portanto está respondido sabemos mas é a boa altura para impedir esse apoio adicional do Estado bom se calhar portanto num determinado momento no tempo de guerra as organizações não governamentais tiveram grande apoio internacional terminou a guerra quem determina os parámetros de ajuda externa no nosso país não somos nós é o doador também e portanto em concertação os doadores chegaram à conclusão que não estes agora já podem caminhar sozinhos portanto não temos que lhes dar mais doações como dávamos antes também a reclamação contínua e é legítima é que não há liberdade de opinião viola-se os artigos e os decretos da Constituição etc não há que saber pedir e fazer reclamar enquanto sociedade civil a mim é doloroso dar um não porque me pedem para fazer uma manifestação quero fazer uma manifestação eu ainda tomo uma paciência a dizer não é parte os órgãos respeitados vão dar o nosso parceiro que é para não parecer que o ditador o governador não autorizou a fazer manifestação então para mim autorizaria fazer a manifestação se ela for contextualizada e não tiver a peia política atrás você está a fazer uma manifestação a dizer assim quero fazer uma manifestação para a distribuição do seu presidente da república por violação dos termos do artigo ABCD bom essa norma está na Constituição isso é um direito que a Constituição já prevê que os deputados podem 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 exercer então você está a pedir uma manifestação ao indivíduo errado você tem que fazer uma manifestação em frente ao parlamento e destituir os seus deputados que puseste lá que não são capazes de transmitir portanto é claro que podíamos argumentar mais coisas sobre o assunto não o seu governador vai autorizar fazer uma manifestação a lei diz que a manifestação não pode ter lugar fora da hora de x a x e não deve atravessar a frente dos estabelecimentos públicos bom agora vocês vão dizer que afinal esse regime é de gás malandro pois é você não consegue chegar ao palácio de nenhuma maneira só pela praia se não não chega ao palácio passa sempre em frente de estabelecimentos públicos então não foi o Isaac que meteu lá os estabelecimentos públicos de um lado tem DEFA do outro lado tem a polícia do outro lado tem a administração pública e tem tem a DEFA onde assim não é o seu governador Isaac que não vos deixa passar nada tem a lei não é não nem a única maneira eu disse a alguém outro dia se você quer se manifestar contra o governador excusa de arrastar os outros vai só haver problema público pega o teu cartaz grande chega aqui na praia põe uma ponta põe no outro põe o teu cartaz estamos cheios desandados contigo governador eu até voltei contigo falar contigo é mesmo pois é portanto estou a trabalhar com organizações não governamentais atuantes no setor produtivo não basta lamentar é preciso também produzir e nós estamos a trabalhar com as comunidades no sentido de nos autonomizar desde o ponto de vista financeiro estamos a fazer um contributo e estamos a financiar alguma coisa não diretamente das organizações mas a atividade que elas desenvolvem e por essa via podemos chegar a muitos acordos podemos chegar a muitos acordos por exemplo a SEAST aprovou uma norma que põe à disposição as escolas das missões para a educação primária sem olhar para a orientação religiosa dos pais ora isso é um grande ganho quer dizer que então se eu tenho recursos para construir uma escola eu se calhar com o mesmo recurso de construção da escola vou reabilitar três ou quatro escolas dentro das missões e as missões voltam a começar a trabalhar e assim estamos a fazer algum apoio às instituições para dar algum exemplo também estamos a considerar que os missionários podem dar aulas e nós estamos a investir no apoio a estas escolas aquilo que os senhores da educação chamam escolas em regime compartilhado portanto há aí alguns mecanismos você tem que estar mais atento para ver como é que fura também para apanhar um quinhãozinho aí para andar o resto está difícil mesmo portanto o cadastramento dessas organizações bom temos que cadastrar vamos vamos temos que cadastrar temos que cadastrar e temos que cadastrar cada vez mais temos que nos defender e a defesa coletiva às vezes impõe-nos algumas coisas a defesa coletiva estamos aqui um a olhar para o outro mas eu não sei o que vai na cabeça dele e ele não sabe o que vai na minha cabeça e o mundo está um pouco assim estamos a ver jovens, crianças a explodirem vai a correr abraço ao outro e vão os dois exploderem então isso é uma ameaça mundial temos que ver o que é que se passa mas é só com eles não eu estou aqui com o governador eu tenho que estar aqui ao pé de vocês mas tenho que estar atento daqui a pouco a ser uma faca daí a tirar portanto essa reação existe no mundo muitos vídeos mostram o Jorge Bush elevar na altura com o sapato ou não é assim? é, então estou aqui para não me disseram ontem ei o mundo está mudando de lugar para fazer a conferência você não pode ir lá eu disse mas porquê? não, não não criamos condições lá só criamos condições ali eu disse bom, está bem então tem que dizer lá o engenheiro para torcer esta vai ser aqui a próxima depois você avisa mais cedo mas tem que ser do escrito sim, porque estou aqui ao pé de vocês não na condição de ser um cidadão Isaac é o governador então não posso responder só por mim nem as pessoas que me deixam cá vir deixariam me vir se não tivessem criado condições para eu castar está certo? nessa parte estamos entendidos bom, relativamente ao mais velho ali de 60 anos já foi para a forma Martins Domingos Domingo um bullying bom, eu vou levar a sua carta prometo dar-lhe um tratamento adequado agora a verdade é a seguinte ninguém quer ir para a forma ninguém quer ir para a forma é verdade ninguém quer ir para a forma então a única hipótese que nós encontramos é acionar um mecanismo automático para levar as pessoas para a forma e portanto quando completa x anos de serviços prestado ao Estado o Estado automaticamente aciona a transferência do campo você vai pôr na cesta obrigatória e portanto assim estamos a fazer a reforma mas eu vos garanto que é forçado está a ser um processo mas pronto a nível do setor da educação agora já temos processos as pessoas voluntariamente começam a escrever a pedir para ir para a forma tem que ser é um processo progressivo a reforma a que ele se está a referir é num setor onde não há reforma e essa parte aí amigo não vou entrar nesse debate não há já respondi sobre isso no foro da juventude empreendedora aqui não vou entrar mais nesse debate em política meus amigos não há reforma em política não há reforma nenhum professor o professor universitário não se reforma se se reforma quando ele já não quer dar mais aula quando a cabeça dele também já não dá para mais aqui podem acusar Angola que é assim que é assim não está ali o mais velho Améida Améida Santos no Partido Socialista de Portugal ou não é assim foi e aguentou até o fim ali o mais velho Bolsonaro só partiu ontem ou anteontem ou não é assim só aguentou até o fim já não dá mais o mais velho mesmo de Carvalho aguentou até o fim portanto o que vocês estão a pedir se calhar é outra coisa é para outro fórum não é para resolver um problema imediato da economia e nessa parte ali à medida que os anos vão avançando à medida que os poderes vão se estabelecendo o que vai acontecer em política no termográfico é o seguinte quando as pessoas admitem que têm mais estabilidade vão menos às urnas portanto isso é deve estudar isso não é o governador senão amanhã ou logo nas redes sociais que o Isaac disse pronto para apanhar então o Isaac disse à medida que há mais estabilidade a pessoa sente-se mais confiável nada vai mudar muito não vai votar é normal aí está o trabalho das associações da sociedade civil que tem que motivar as pessoas é pá vai votar para ver se consegues mudar alguma coisa está certo o resto não se iludam se nós conseguirmos estabilizar o cidadão sentir-se numa empatia com o governador de Beguela maior e tal não me faltar luz durante três meses antes das eleições você não se vai lembrar que há um dia tem falta de luz agora se eu tenho um azar de três meses antes das eleições não tem luz não tem água é pá mesmo que eu queira também você dá ao Isaac tudo me testa água mesmo não é mas um chão portanto é por aí que temos que seguir portanto haja outras outras coisas outras lutas haja mais criação de partidos interventivos que a sociedade civil procure identificar-se mais com outras causas nós temos ainda no nosso lético político nacional os partidos da independência e os partidos da independência são muito pesados a química deles é muito forte sair dessa química deles é tipo Benfica Sporting uma pessoa que é do Benfica não pode sair do Benfica para ir para o Sporting e uma pessoa do Sporting não pode sair do Sporting para ir para o Benfica qual é a escapatória para os dois? essa é do Futebol Clube de Porto pronto portanto os desistentes de um e do outro venham com o Futebol Clube de Porto e a pessoa de resto de resto é um debate que está aí e vamos continuar a debater a minha geração ficou muito marcada por estes partidos da independência portanto em 74 ficamos muito marcados então a partir de 74 passamos até uma postilha e não é preciso perguntar o que é que vai acontecer os meus filhos a geração dos meus filhos enquanto estiverem encostadas a minha postilha eles já estão timbrados nascem do MPL morrem do MPL ponto final o outro nasceu é da Unita fica da Unita e quem sair dali ponto final portanto ainda temos essa carga pesada dos partidos da independência a medida que vamos tendo mais liberdade de expressão mais a vontade de estar menos pressão e a nossa satisfação de vontade vai acontecendo mais a gente vai tornando-se mais emancipado e vai saindo agora quando até para fazer negócio você tem que ir no comitê da especialidade do empresário e fala mais do primeiro secretário do próprio partido que é no comitê bom esse é golo grande golo é grande golo portanto não é por aí não é por aí se sabe fazer bom negócio faz o teu bom negócio vai ter sucesso se és um bom profissional faz o teu negócio aplica-te vai ter sucesso e portanto o que mais queremos é caminhar sem essas peias demasiado pintadas com cor de bandeira portanto ninguém nos tira o direito de ser nos angolanos e não pedimos a ninguém o direito de termos nascido cá portanto vamos transformar cada vez mais o nosso país em propriedade nossa coletiva e as bandeiras são o meu acaso portanto elas lutam todas para atingir um fim é fazer o controle do poder do Estado quem controla o poder do Estado naturalmente tem um coeficiente de elasticidade maior que quem não controla então o que a gente quer a gente quer é que no futuro tenhamos pessoas que governem e dirijam o país no respeito pelas normas gerais e o cidadão possa andar à vontade para ter uma coisa tem que estar conontado com uma bandeira essa axioma lá é aquilo que o camarada diz não sei porque nós ainda não estamos lá o Brasil já está Portugal já está os Estados Unidos já está mas nós ainda não estávamos e assim depois que eu falei aqui com esses micros todos nem sei se o meu emprego já não está em risco bom nós apresentamos uma perspectiva de médio e longo prazo não falamos nada do momento do presente não nós apresentamos uma perspectiva de planeamento 2013 2017 reparem que já estamos em 2016 dentro dessa perspectiva 2013 2017 já a partir de 3 anos refazer essa perspectiva também significaria que tínhamos lá feito sem considerar o estágio em que estamos não por isso é que nós vamos buscar 314 pessoas para trabalhar e tentarmos avançar tínhamos consciência que não teríamos recursos suficientes por isso temos aquela ideia do governo financiarmos a prazo ficou aberta a possibilidade de fazermos parcerias e portanto não é um plano fechado é um plano sempre discutível as oportunidades das prioridades estão sempre abertas qualquer contribuição qualquer upgrade que podemos fazer nós estamos abertos para absorver e isso em todos os setores no setor empresarial no setor público etc estamos abertos para o fazer tomamos várias medidas várias disposições mas é assim se eu é mais uma história já estou a ver que estão muito tensos em perspectiva vão ser abertos 19 furos na costa atlântica aqui de Benher em perspectiva vão ser abertos 19 furos para perfuração para ver se temos ou não depósitos petrolíferos aqui então os senhores vieram falar comigo dar uma notícia é uma notícia agradável não é assim e deram um valor de cada não queriam dar eu cheguei lá eu disse cada furo deste vai custar mais ou menos vai ficar por essa ordem de grandeza essa ordem de grandeza são 119 milhões de dólares puros e eu disse Paulo de facto isso é uma grande oportunidade isto vai ser uma coisa em grano mas depois eu virei para ele amigo não dá para você adiar isso e ele disse oh o que não percebi senhor governador não dá para vocês adiarem essa essa bolsa por inspeção normal geralmente as pessoas pedem para faz já faz já eu disse não adia porque enquanto tu adiares eu vou usar isso como bandeira para atrair mais investimento porque se tu começas a furar e não descobres o petróleo eu estou feito ninguém mais vem investir aqui às vezes mesmo na abordagem interativa com os outros temos que fazer alguma brincadeira para descomprimir e ao mesmo tempo apresentarmos uma visão nossa eu não quero é muito forte eu Isaac não quero mas eu sou apenas um representante do Estado eu não determino sozinho vamos dizer mas se eu puder influenciar eu vou influenciar para que se fizerem furos aqui na nossa costa ocidental que o refinado seja em terra não tiram o petróleo metam no navio o tanque lá dentro e depois já não nem vemos o cheiro vocês alguma vez viram o coro do petróleo vocês estão aqui dentro algum de vocês já pegou mesmo o petróleo esse petróleo está a falar hum não estou a ter ouvido vocês estão a ouvir falar dele não sabe aquilo é bombeado lá vai já ninguém veio ou não é assim portanto eu gostaria mais que a ser assim em Benguela viesse para a terra e gerasse empregos em terra e depois sim então podíamos dar o rumo que eu tomasse essa decisão e não são pessoais são de maior abrangência portanto se eu tiver refinaria pronta o mais presta possível é bom mas a propósito disso por que não se abrem mais refinarias em Angola vamos ficar só com o rumo há tanto tempo o recentemente eleito presidente da Nigéria fez um decreto e abriu agora a autorização para 63 refinarias de pequeno porto na estratégia da diversificação da economia você aqui está a fazer muito parou um bocado nos outros 200 mil barris que vão refinar aqui em Benguela leve exportem também esses 200 mil barris mas deixem a refinaria de Benguela ser feita se for feita ela vai desenvolver outros agregados e aquilo que estão a dizer que nós não temos hoje ali a professora Neves vai formar as pessoas para termos essa capacidade mas se não tivermos o objeto essa capacidade não há de gerar-se portanto hoje estamos com a frição e estamos a pedir que o Biocon seja o produtor de açúcar em Angola e na intervenção que fazemos ai tal veja quanto já gastamos e o que é que a Biocon já deu o nome está lá Biocomb Biocombustíveis estamos aflitos agora já queremos que ele seja bioaçúcar foi concebido fazer biocombustível o açúcar é subsidiário daquela fábrica daquela unidade e esse tipo de debate teremos ter com a elevação não é em guerrilhas visitarmos na televisão três ou quatro cada um que fala e leva a opinião dele já está não de cada opinião que sai da televisão há muitas outras opiniões para discutir portanto queremos açúcar temos que fazer mais quatro Biocons com aquela dimensão vocacionadas mais para o açúcar outras mais para o álcool o que é que vamos fazer do álcool? vamos fazer do álcool vamos fazer as diferentes composições do álcool para ser usado na indústria alimentar na indústria de bebidas no setor da saúde e para esportarmos e podemos combinar e misturar o álcool que é um biocombustível também com o combustível de origem fóssil portanto queremos também participar desse desenvolvimento portanto como é que vamos então participar desse desenvolvimento? há muitas maneiras no falar hoje há muitas maneiras nós estamos atentados se eu for dizer às pessoas plantem café mas só vai escolher o café daqui a um ano e meio ninguém mais vai plantar o café porque quer já comer hoje então eu vou plantar hoje para esperar daqui a um ano e meio e hoje vou comer o que? enquanto tu estás me a perguntar o tempo está passando e eu estou lá no e-mail daqui a um bocado já chegou e ontem como não plantaste hoje não tens para colher portanto hoje é uma boa altura de nós falarmos da agricultura porque o país não tem dinheiro não é quando o país tiver dinheiro vocês continuarem a importar arroz açúcar feijão óleo de palma tapioca palito de dente picles que vergonha importamos tudo e não queremos parar um minuto para refletir e dizer que vergonha somos uma vergonha ah mas temos que continuar a manter porque é que temos que continuar a manter está ali o campo para nós discutirmos esse recurso todo transferido para animar as economias dos outros resolveria esse problema que estamos aqui a levantar ou não? estão vocês preparados com coragem de ficar cinco seis meses sem comer o tal arroz para ver se a gente produz aqui é o grande ponto de interrogação então isso sim requer debate fórum nacional de discussão assédio estão vocês preparados para mudar mercados? porque é que temos que importar sempre das mesmas origens? os mercados de importação são os mesmos então essas pessoas estão aqui conosco não vamos dar outro conselho o conselho que eles nos vão dar não o clima de Angola não dá o clima de Angola não dá isto leva muito tempo isto não é econômico então durante anos meus senhores durante anos os grandes críticos do país diziam que não tínhamos população suficiente para justificar a industrialização a Namíbia só tem um milhão de pessoas mas vocês com essa vossa garra agora já são 24 milhões como são os 5 milhões já vai a 24 eu todos os dias estou aqui a bater palmas a ver quando é que a gente chega a 50 milhões tenho medo de chegarmos aceleradamente a 50 milhões porque não temos a infraestrutura para comportar mas o país pode absorver 50 milhões então tem que se criar condições para absorver 50 milhões de habitantes futuramente trabalhando hoje e podíamos dar assim muitos exemplos de como resolver o hoje e o amanhã para a satisfação das nossas necessidades sendo que esse debate não pode ser neste formato fazemos pergunta ao homem e o homem vem como se estivesse a fazer uma uma aula de sapiência é debate mesmo a sério porque é que o milho que nós comemos tem que ser importado da Argentina porque é que o milho que comemos não pode ser importado da Zâmbia se temos o nosso caminho de ferro de Venguela já pronto e se a Zâmbia é um grande produtor de milho e se o Zimbábue foi um dos maiores produtores de milho com rendimento superior a 10 hectares tem um no-how porque é que estamos a importar da da Argentina e do Brasil a cenoura a própria cenoura tem que vir de Portugal já enlatada é a única que nos cai bem aqui não se pede para transferir dividendos só se pede em cambiais para importar matérias-primas aqui não se pensa em fazer indústria com matéria-prima nativa aqui só se pensa em fazer indústria trazendo matéria-prima importada não há preocupação de que ela venha a ser rentável há preocupação que ela possa importar a matéria-prima e o nosso lucro está feito na matéria-prima isto é falar em política mais alta tem havido espaço para isso? não é assim que eu falei hoje nas redes sociais vou levar porque não sabem se é assim sou do MPN ou se sou de outro partido da oposição a minha cidadania e direito de cidadania fica também cortado porque o ambiente geral é de cortar os direitos de cidadania então não é uma questão pessoal portanto a sociedade está a ficar moldada a que se não tens aquela opinião és do contra se tens aquela opinião és a favor se tens aquela opinião és do contra em Portugal só temos 79 mil km² a província da Uila tem 78 mil e 800 km² em Portugal tínhamos 8 fábricas de pasta de papel em Angola 14 vezes maior que em Portugal só tínhamos uma fábrica de papel e até hoje muita gente continua a insistir que só precisa ter uma fábrica de papel então em Portugal o dono do eucalipto é a família é a família que vende o eucalipto a fábrica da pasta de papel o efeito do éter o éter quando se entra no avião sete horas de voo o éter afeta-nos tanto quando chegamos aqui temos que ser nós o dono do chão o dono da plantação o dono da fábrica queremos mamar tudo o lucro sobra e até a água suja temos aqui espaço de debater o hoje o amanhã de maneira muito interativa porque é que não pegamos aquele modelo e levamos a nossa população a fazer o seu 10, 20, 30, 50 hectares de eucalipto para ter uma renda regular dentro de 3 ou 4 anos emancipar-se do ponto de vista financeiro é preciso perguntarmos se temos ou não uma perspectiva em que nós cada um de nós vai ser o dono do país ser dono do país não é ficar na bicha dominar-se não ser dono do país não é ficar na bicha dominar-se é evitar ir lá muitas vezes é ter capacidade de se autossustentar é nós ajudarmos a pessoa a encontrar os caminhos da sua autossustentação no setor das pescas podíamos também dar alguns contributos temos tido várias discussões temos sido muito atrevidos nessa perspectiva e depois vem a discussão como é que se vai fazer como é que se deixa de fazer portanto é preciso investir no setor das pescas sim é preciso investir no setor das pescas mas não é só investir pontualmente dar um bocadinho de dinheiro e depois estar a espera que o homem apresente o resultado do seu não vai apresentar está endividado não se empresta dinheiro mais porque ele já está endividado sempre está endividado você não lhe empresta dinheiro ele não sai do fosso então temos que discutir mais senhores ele está endividado mas ganhou uma experiência empresarial é preciso pegar nele trazer a tribuna dessa ela explica aí como é que tu conseguiste falir a empresa a empresa não é para falir como é que tu conseguiste falir a empresa então temos muitos professores aqui para virem aqui para nos dizer eu fali a empresa cometi este este no princípio vai ficar chateado mas depois ele próprio vai olhar para o quadro e dizer mas foi um penado com aquele aprendizado vamos passar aos outros vamos passar aos outros daqui a pouco teremos uma sociedade com menos falência então para mim o estatuto da falência não é um crime é uma passagem do aprendizado empresarial você está a montar a empresa e os nossos empresários são os que mais viajam no mundo o tempo que tu estás a viajar a empresa está abandonada está na mão dos outros quando voltar está 50% sobrou assinar aí papéis no ar isso é válido para as empresas públicas é válido para as empresas privadas as empresas públicas até as empresas públicas os diretores da nossa empresa viajam muito nós nunca vemos elas aceleram os colegas os colegas deles nunca vêm eu vou procurar mercado vai procurar mercado isso é tarefa do diretor de marketing portanto essas coisas aí que dão e geram a oportunidade estamos a confinar então isso também tem a ver com as escolas as escolas de formação portanto a nossa escola de formação é uma escola bem portuguesa significa dizer porque é que eu vou dar ao outro se posso fazer então começa a acumular uma série de discussões porque quer fazer tudo até a cadeia ele pode fazer tudo no restaurante quando vir a empresa já não dá para fazer tudo tem que subcontratar e tem que ter limitação você faz parafuso deixa o outro ali fazer porca deixa o outro fazer anilha forma um closet em 13 então quando a gente vai aos Estados Unidos ele diz mas tu já estás a fazer parafuso eu no teu lugar fazer a janilha o americano diz yeah make sense eu me sinto a volta então o americano começa a falar o ano e tal quando chega ao fim ele diz remember a ideia you gave me I will show take my business card I will show the guys can make a plant like this kind of things you're looking for então toma lá o meu cartão depois liga para mim que eu vou te mostrar o tipo que monta uma fábrica como essa que tu queres ele não diz que vou adotar a tua ideia se para que queres fazer isso você fala faz porque o problema dele é o mercado e ele se já encontrou o mercado dele está confortado no mercado dele ele não quer sair para outros mercados correto? então o problema aqui é também esse estamos a formar muita gente quando eu e o meu engenheiro patrocínio nos formamos entrámos no primeiro ano 300 alunos fomos chinados chegamos ao fim só 7 né então os outros tiveram que fugir para outros países para continuarem a estudar meus amigos não é o que nós desejamos hoje estamos até fornadas de mil pessoas então vocês não precisam de me dizer que o ingrediente para as manifestações está longe não o ingrediente está aqui eu estou a formar o que é? não posso desistir porque vai virar ingrediente temos que lutar juntos para mudar o cenário se não incendeiam isso que está aí é vosso depois vão ficar olhando um para o outro e dizer ih, quão estúpido fomos queimamos aquela casa única que tinha portanto a geração que hoje está a partir foi estudar para Portugal e estudaram lá na casa do império e lá formaram-se revolucionários nós não estamos mais a ir lá na casa do império estamos aqui em Bengara já temos 5 faculdades então não podemos ter esse medo de confrontar a nossa realidade social é essa a cada dia que passa estamos a formar gente mais crítica com mais capacidade não temos medo dessa gente precisamos deles agora um facto de vir lá com o teu canudo e vejo vai dar a minha porta e agora estou formado dá-me emprego eu olho para ti dou uma gargalhada agora sou um patalete é vamos discutir como é que vamos resolver esse problema mas tenho uma sugestão é melhor começarem a modificar a sintonia dos rossos rádios pessoais o aumento do conhecimento não significa um direito adquirido para significa uma possibilidade de melhor dele as corporações hoje precisam de pessoas para trabalhar e vão ao mercado e você que está em casa sentado não tem emprego ouve dizer que aquela empresa A, B ou C está à procura de pessoas para a linha de montagem você tem que sustentar a família o que você vai fazer? está com o seu PHD o seu ministrado o que você vai fazer? não vai lá se candidatar pronto e você vai lá se candidatar o diretor do recurso humano já que olha para o teu currículo de boa que você vai fazer esse tipo e dá-te um emprego mas claramente não tem emprego na linha para reparar as teiras do trator se você quiser aceitou e o teu PHD ali não vale mais do que o operário da linha certo? então as corporações baniram os títulos não significa que as pessoas que estejam lá dentro não os tenham então as corporações dão mais treino formam as pessoas compactam e depois os operários na conversa é que dizem o cara é um guru ok? e assim passa a palavra que aquele que estava aí ao teu lado aquele que eu acho que trabalha ao teu lado ao final tem esses níveis acadêmicos altos então temos que promover e as organizações da sociedade civil têm que se voltar para a formatação das pessoas para as oportunidades que o mercado oferece quer dizer isso que podem espreitar isso como oportunidade para centros de formação profissionalizante das oportunidades que o mercado apresenta quando eu disse isso na África até hoje quase eu era crucificado porque eu disse muitos licenciados que nós termos vão poder trabalhar na África até hoje o importante é o salário que eles vão pagar lá ainda temos tabu isso com a sua mão é por isso que eu faço o cristão de escrever por baixo Isaac Francisco Maria dos Anjos engenheiro agronômico os tais licenciados como eu e os vaidosos como eu o gajo é um pedante até sou engenheiro nem fez mestrado mas gosta de assinar por baixo eu sigo mesmo para baixo para manter a juventude entusiasmada façam também agronomia na mesma porque pode-se chegar a governador sem flagrante portanto podem estudar cursos de agronomia da coisa que vão dar também na oportunidade do emprego outras alternativas para rematar peixe é é um tabu entre nós também e dizer que o meu peixe é carapau e sardinha isso é forçar-nos a habitação a todos nós de que carapau e sardinha é um bom peixe já houve um tempo que nos diziam que o bom peixe era o peixe espada íamos a um restaurante e dávamos três postas de espada com duas canecas de arroz e dez finos portanto ficávamos com os finos e encostávamos lá os peixes espada portanto é um problema do setor não não é um problema do setor é um problema que não dá para discutir é dos empresários ligados à pesca não é um problema temos que discutir ao quatrocentos quilómetros de costa há muito poucos empresários a beneficiar dessa riqueza é muito milhão de dólar para a meia dúzia de gente eu vou continuar a levantar a minha voz enquanto cidadão desse país para dizer que está má esse mar aqui pode empregar mais gente e pode haver mais gente a ficar rica com esse mar vamos lá abrir discutam nas coisas e o espaço é este está certo? tanto não é compreensível que tínhamos mais de trezentas e cinquenta empresas de pesca hoje temos seis e acham que é muito não faz sentido agora é caro investir nas pescas bom, tá bom isso já sei que é caro agora não é atributo especial a algumas pessoas que foram vencidas por Deus que só eles é que podem pescar esse peixe que só Deus deu a vocês podem então ainda por cima é carapão e sardinha carapão e sardinha não se exporta o que se exporta é um bom peixe que os mercados lá fora compram e nós temos um bom aeroporto internacional podíamos transportar todos os dias às dezesseis horas eles levantaram um Boeing 747 com peixe para a Europa Frankfurt Madrid são os mercados que temos que atingir e lá pagam sardinha congelado com boio sobe tem país para comprar as minhas praias em Benguela esse bolso seca de peixe aqui não levem lá longe aqui é para o turismo ouvir e ninguém se picar aí na praia com e apanhar tétano com espinha quer esse peixe levem lá longe vão lá secar isso onde há mais sol e menos praias vamos dar mais valor ao produto aqui é a nossa oportunidade e se quer secar invista faça túnel não permita que o peixe esteja em contato com a areia não vai perder qualidade então sou um pouco mais crítico do que aquilo que vocês pensam não sou ecologista disso como não sou ecologista do uso da enxada a enxada é um instrumento que representa bem o tempo da escravatura e até hoje está ali não houve estudo nenhum científico em Angola que melhorasse o uso dessa enxada o Brasil conseguiu fazer esses estudos aumentou a altura do cabo alargou a base da enxada deu o melhor conforto a pessoa que usa a enxada nós não continuamos até hoje desde o tempo da escravatura com a enxada com dois cabos a velha sai dali com bicos de papagaio temos que mecanizar agricultura temos que meter mais equipamentos de motorização temos que chamar a engenharia para desenvolver tecnologia que sirva o meio rural e aumenta a produtividade das pessoas a índia está aí é um bom exemplo mas a revolução verde foram os engenheiros não só os agrónomos mas os de mecânica os de electricidade que desenvolveram o motor de um monocilindro e temos esses exemplos aqui com 5 litros de gasolho trabalha 48 horas não senhores o país é vosso e não o adiem para mim que eu já vou com 56 anos eu também já estou a partir a minha parte está feita então senhores eu penso que eu consegui mais ou menos fugir aquilo que era mais polêmico para me meterem em assunto mais polêmicos ainda mas quanto a boa a gobernação acelerar os casos em juízo que envolvem os dirigentes e tal meu jovem eu vou-lhe dizer que a coisa está preta para nós a coisa está preta você já nem sabe se faz ou se não faz você faz é é pressionado pela lei você não faz é pressionado pela população você segue todos os trâmites legais e não chega lá não consegue fazer tudo a prazo e em tempo depois de 2 anos ou 3 anos do exercício se tu pensas que estás livre o tribunal de contas faz uma inspeção ou tem um mandato lá atrás e ainda tens que responder é uma dor de cabeça já nem sabes qual é a empresa que fez aquela operação tens que ir atrás da empresa buscar a ordem de saca a fatura emitida o dar pago as empresas têm que estar muito bem organizadas para trabalhar com o Estado portanto os mecanismos que regulam a nossa atividade e diminuam o desperdício estão criados e estão a funcionar a cada ano que passa aumentamos o número de unidades orçamentais mais autónomas e este ano Benguela criou mais 21 unidades orçamentais autónomas o que significa dizer que estamos a aumentar a descentralização e a permitir que as unidades estejam mais autónomas porque os mecanismos de controle subiram melhoraram há muita queixa é normal ainda há muita queixa também estamos muito misturados e o que é estar muito misturados culturas diferentes hábitos diferentes origens e perspectivas diferentes estamos misturados temos que como diz o outro estamos a se ver mesmo assim portanto vamos neste processo de aprendizado vamos corrigindo uns aos outros para que o país possa caminhar e as alternâncias possam ter lugar de Estado a Estado portanto aumentamos o número de unidades descentralizadas com mais autonomia e essas unidades com mais autonomia vão experimentando mais dificuldades menos dificuldades mas estão a formar mais gente temos mecanismos de controle agora estamos a fazer mais uma vez o registro presidencial biométrico para chegarmos ao final à conclusão se há mesmo efetivos a mais ou menos portanto quando lançamos um programa pronto são detectadas casos no último encontro com o Ministro das Finanças revelava que tenham sido detectados 25 mil casos a mais vamos ver se esse número não aumenta e fica por aí às vezes o número cresce muito no início mas depois à medida que o processo vai andando vai diminuindo o que é normal também o que temos que fazer agora futuramente é diminuir através do processo da reforma saírem uns para entrarem outros discutir não sei se já é o momento se é para mais tarde o número de efetivos das Forças Armadas da Polícia Nacional qual é o momento em que eles vão começar a diminuir para rodar o que significa dizer que vamos passar a ter os milicianos eram chamados milicianos vai com o serviço militar obrigatório 10 meses 18 meses sai fora quem quer continuar no serviço fica quem quer sair sai vamos ter que chegar a esse momento neste momento não quem entra tem que ficar então é preciso passar a peluda e regenerar a máquina de Lisboa para o ano o resto é igual ao tempo do que aceder em Lisboa não pode ser em termos de importação estrutura empresarial modo de funcionamento mudar de Lisboa para o ano para estar da mesma maneira o que importamos tudo importamos de Lisboa a maior parte e se não importamos de Lisboa importamos via Lisboa assim como o Isaac falou já nem posso entrar em Lisboa se calhar muito obrigado e se não importamos senão concordador eu sou José Pedro vim aqui na verdade nessa estra para apresentar a população ou a família do Golf. Eu só queria perguntar ao senhor o Golf, o bairro do Golf. Só queria perguntar ao senhor governador como é que está o nosso problema desde que a gente dirigimos esse problema a partir do senhor governador de Bidiaz. Bom, eu sou o senhor Guilherme, eu sou o senhor Guilherme, e quero apresentar o problema que se passa no papel do município de Bidia, no bairro do Golf. Tem a ver com o problema de terrenos, que está envolvido a senhora na deputada, e queria saber ao senhor governador qual é a situação deste bordo, está envolvido a senhora Nádia, e que até agora não se resolveu. E nós estamos à espera com este problema que se resolveu já em mais possível o elemento, e nós queremos fazer as nossas discussões, mas nós temos a senhora Nádia, a senhora está sendo envolvido neste governo. que o senhor administrador está no bairro do Golf, e a dar os terrenos para essas populações, mas acho que este problema que as famílias que estavam envolvido é conflito, não são eles que foram lidando nesses prontos terrenos. Então, essas populações que estão conflitas, então nós espero que o senhor governador resolva este problema mais acontecer, e é este o foco. Obrigado. Eu tenho aqui quatro sugestões. A primeira tem a ver com o crescimento das cidades. Nós tivemos, segundo a Labordei, no seu livro, provadimos após a crise, nós tivemos que o crescimento da cidade faz-se em Valeriano com um setor privado. E nós tivemos, nós analisamos o crescimento da cidade desde Egito, Grécia, Roma, passando pela Espanha, chegando até o expoente, que é o Dubai. A minha questão é o seguinte, mas esse crescimento depende da abertura que o governo e o Estado dão ao setor privado. É que na nossa província eu tenho estado a constatar que, nesses decretos, o governo e o Estado têm dão esta abertura aos empresários privados. A provadição aos constantes alvais que eu vejo a ser aprovados. O que eu penso é que se devia adotar um mecanismo legal que obrigasse o setor privado após o ano da aprovação dos alvais a excepção física desses planos urbanísticos. A minha segunda questão tem a ver com a centralidade do Ombro. Nós soubemos que... Desculpa, não, não, não. Luan, 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 Luan. A centralidade do Ombro está situada num platô e abaixo, eu vejo, de uma zona industrial. Agora falo de um arquiteto, que se eu for lá nessa área. Nós soubemos que, normalmente, entre uma zona habitacional e uma zona industrial, normalmente, eles chamam de montreal. Ou seja, nós temos um platô e abaixo de uma zona industrial. Eu penso que há necessidade de que a sequência da zona industrial está abaixo do platô. por causa da poluição. Nós soubemos que o ar quente, o ar poluído, é mais leve do que o ar fresco. E nós temos exemplos, exemplo de Luanda. Penso que o ano passado, nós tivemos exemplos na poluição em Luanda, nas escolas, e até agora, não sei, a cidade. Mas penso que deve ser a ver lugar nisso, e classificar essas minuções que estão abaixo do platô. Outra questão tem a ver com a industrialização. Falamos da crise, nós tivemos que estar em crise, falamos da educação da economia, falamos da industrialização, falamos da abertura para o setor agropecuário, mas nós tivemos que o setor agropecuário não anda sem a criação das redes de fresco, redes de fresco, ou seja, para conservar. Eu penso que devia-se pensar também na criação dessa rede de fresco. Nós temos várias zonas industriais, isso é muito sério. A criação de redes de fresco, ou seja, lotes destinados à rede de fresco, para tirar o produto do norte para o sul, e assim pudermos fazer uma educação de economia escritável. A meta do sexo só tem a ver com o fator social. Normalmente, tem debates com o amigo do sexo, mas eu tenho dito que nós estamos sem crise, mas lá o interior, do meu ponto de vista e muito pessoal, nós estamos em crise. Porque eu digo que a mãe tem que acordar certo, depende da chuva, tem a sua agricultura. O milho cresceu, separou a comida para cultivar e para racionalizar, para alimentação. eu penso que devia-se ver uma maneira de criar uma agricultura sustentável para essa população. A lei de terras, no que diz terrenos concedíveis, fala de terrenos comunitários, eu penso que no momento em que nos encontramos, sua excelência, vamos gerar agrônomo, que vai haver um mecanismo no sentido de tornar essa agricultura rudimentar, entre aspas, autosustentável. Eu sou o José Maria e volto para duas questões e sugestões. Primeiro, permitam, senhor depurador, permitam-me elogiado por dois pontos muito específicos da sua governação. O primeiro tem a ver com uma atenção muito especial da agricultura e o segundo tem a ver com a atenção que também tem dado a questão habitacional corretamente nos lotes para que o cidadão possa ter acesso à construção de residências. Vou começar por aí. Primeiro, gostaria de ouvir-te mais rapidamente e também profundamente aquilo que eu trabalho que já disse concretamente neste troço do vidro, do biólogo, do lango, se já está devidamente urbanizado, se já há preços para isso. A questão da cartombeada a ouvir também um arquivo sobre a questão dos preços. e a partir daí deixar também uma sugestão que tem a ver com a distribuição desses lotes. Desde a reserva Bengala Sul até esta que vai para o norte, deixar aqui uma sugestão. Que enquanto este processo se vai desenvolvendo, possa haver também uma maior divulgação e uma maior prestação de informação e de contas a nível dos órgãos de comunicação social, a nível destas debates, destas palestras, porque é verdade que há alguma distribuição, mas também é verdade que há alguma reclamação. E há até alguma, em alguns espaços, alguma troca de donos, de proprietários, ou é extra, não é aquele. E se isso pudesse acontecer, creio eu que seria benéfico para a sociedade e para o salão de uma forma muito particular. A segunda, tem a ver com a agricultura. Já ha enrogeado todo o seu trabalho, o seu empenho para que faça a agricultura, para que se desenvolve, ganhe outro ritmo. O que eu gostaria, porque eu não sou do tempo em que vi e vivi as grandes fazendas de Cisal, do café e por aí adiante, mas ouvi muitas histórias de pais, de afogos, de familiares e por aí adiante. O que eu recomendo é, Sr. Corrado, não se pôr o risco com este projeto da replantação, do repovoamento do café e porque nós também temos muitas vezes dificuldades que projetos são pessoais e às vezes não são transmitidos de gobernação para a gobernação, permitam-me dizer assim, não se pôr o risco de quando o Silêncio governador, de afogado, deixar a província de Miguel deste projeto morrer porque a verdade é que a agricultura permitam, aqui para os camponeses principalmente, eu também gostaria de ser camponeses e de beneficiar de muitos créditos, de muitas ajudas e depois não pagar. Eu gostaria de beneficiar disso, infelizmente não consigo, não sou agricultor, infelizmente não consigo. e então essa é a questão. Não se corra o risco deste projeto morrer quando o Silêncio governador deixar a província de Tengala. Muito obrigado. eu tenho uma única também preocupação que tem a ver com o seguinte, eu gostaria de pedir ao senhor governador até quando o término de cobranças nos postos do control da entrada do rubido, do pulango, do posto da pete, do alto fundo e a entrada do balongo. e se não, eu gostaria também de saber ao senhor governador se há possibilidade de colocar estabelecimentos das finanças e o banco para saber onde é que vai aquele dinheiro que é cobrado naqueles postos. porque eu circulo nessa via quase todas as semanas e eu vejo a olho num a cobrança desses valores e em plena crise eu acho minha opinião pessoal que esses valores que são cobrados nesses postos deviam ajudar o governo a suprir várias dificuldades que estão porque é cobrado a olho num e eu vejo todas as semanas e como eu pago o meu táxi como funcionário do rio proibido a barrica e eu gostaria de pedir ao seu governador até quando o termo é esta minha preocupação. Obrigado. Já não vou demorar tanto quanto foi no princípio mas também para descontrair um bocado e a coisa vai isso é a propósito das cobranças havia uma altura que a gente dizia aquele cidadão o polícia está a pentear eu perguntei ao meu oficial de campo mas vocês lá na unidade não discutem essa coisa de pentear mas são servosados assim toda hora isso é feio e eu disse o chefe mas essa coisa de pentear é um acordo um acordo mas é um acordo com é um entendimento é um entendimento com sim é um entendimento entre o infratônio e o agênico o agente o agente verifica que ele está com carga a mais não tem pisca apanha dessas fragilidades e diz vou te ficar com a carta mas ele tem que levar a mercadoria chega a um acordo pronto é penteado mas naturalmente temos que denunciar isso eu não estou bem informado vou me informar melhor para saber se a unidade a polícia nacional estabeleceu alguma 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 taxa de pagamento obrigatório ou se sobre o resultado da percentagem que eles ganham das multas que aplicam os agentes recebem agora uma porcentagem sobre as multas que aplicam se aplicar a multa vai ter aquela porcentagem no fim do mês não precisam nem sequer roubar mais mas naturalmente que não estou bem informado repito vou tratar de me informar melhor bom se corro risco o projeto depois do governador sair desistir bom eu tenho aprendido é o seguinte nós temos horror de ser agricultores a nossa origem é do campo não sei se vai dizer a alguém que nasceu no campo a casa de capim é boa ele olha para ti de cima a baixo é não tem razão vai ter mesmo mais fresco quando der a volta dá-te uma boca de chocho daquela bem grande mas isso nunca lá esteve então sai da casa de capim e depois vai para a casa de chapa e a casa de chapa aquece muito mais efetivamente que a casa do capim mas representou uma migração social depois para regressar é um problema quando puseram então o pé na casa de telha não regressa portanto em termos estatísticos se você comparar o número de motorizadas que Benguela tem hoje com o número de motorizadas que Benguela tinha em 1974 houve uma migração social grande se vocês continuarem a perdoar e que as pessoas devem voltar para os seus lugares de origem mas não criarem motivação efetiva para esse regresso ser substantivo com a migração social que eles tiveram eles não irão regressar nunca portanto então o risco que ocorra quando saem os projetos param encantado vai dar para eu escrever o meu livro se vocês voltarem a recuar problema vosso não é que eu não tivesse feito o meu trabalho para que não recuasse por isso eu não apregou uma agricultura de pobreza agricultura não é a arte de empobrecer alegremente a agricultura é a arte de conseguir eficiência com pouco recurso mas nem por isso fica por aí a fazer meio hectare porque meio hectare vai me alimentar isso foi a desgraça dos meus conterrâneos dos ouvembundos esses anos todos a temarem fazer o milho meio hectare sem adubo a regar com a mão posta lá em cima no São Pedro nunca sabem se ele autoriza abrir ou fechar por causa disso acabaram para ir para o contrato depois que voltassem do contrato entraram nos problemas sociais inerentes acabaram metendo-se numa guerra que demorou mais de 30 anos e até hoje ninguém se alvitra discutir a razão econômica dessa guerra por que passámos nos 30 anos a odisseia pode-se repetir se mantivermos os paradigmas em que estamos a querer manter o tratamento e a perspectiva da agricultura agora que tocou a sargento agricultura mas não há intenção verdadeira de nela investir então não vai convidar a entrar nesse debate temporário passageiro de agricultura temporária de gritos quando não tem vamos falar da agricultura coisa séria agricultura coisa séria e a perspectiva da mudança do status quo de quem nela investe aposta e quer estar de resto o aumento das cidades vai acontecer na mesma porque é fruto da civilização em todo o mundo a população rural está a diminuir a população urbana está a aumentar portanto o número de pessoas que vão fluir as cidades é contínuo é universal não é uma coisa exclusiva da dola logo se não melhorarem na tecnologia no campo as pessoas não irão para lá ganhar dinheiro não faz mal a ninguém gastar o mal é que é uma tristeza Deus condena portanto a pobreza não é um destino é um ponto de passagem pelo qual qualquer cidadão está sujeito a passar até o rico pode de um dia para o outro virar pobre mas a história universal prova que pessoas há que chegaram a multimilionários começando a vender laranja embaixo das pontes não vou evocar o nome deles são tão universais que são conhecidos portanto essa Benguela exportou banana e o início da exportação da banana de Benguela na era colonial foi devido à crise em 1971 e 72 Benguela vivia a crise da queda dos preços do sisal da falta de chuvas e graças a Deus recentemente com o governador Mutinde e trabalhou umas revistas e pá encontrei isso de Benguela e o relato da queixa de hoje é igualzinho ao relato da queixa de 72 falta de cambiais falta de chuva portanto por isso eu disse a bocado atrevidamente parece que apenas mudamos a capital saiu de Lisboa para o anda mas do resto do tratamento é igual ao que tínhamos antes e a única hipótese que temos aqui é a perspectiva da transferência e a migração dos capitais o resto da estrutura econômica continua praticamente américa então nós em Benguela tínhamos no Dombe Grande uma grande fazenda e toda a gente gravitava à volta daquela grande empresa era como se fosse a nossa Sonangolo do Dombe e depois tinha a nossa Sonangolo da Catumelo e depois tinha uma cidade no meio da administração e depois tinha uma cidade do Lubito que era mais dos operários das grandes empresas ali à volta também dali vamos encontrar a origem um pouco desta rivalidade doméstica que temos entre as quatro cidades se explorarem bem do ponto de vista sociológico vão encontrar estas razões portanto quem vivia mais aqui da administração pública tem um grau de comportamento e atitude diferente de quem vivia mais dependente das empresas tem um rigor uma austeridade maior quem vivia da administração pública com certeza tinha mais facilidade por isso eu tenho dito que o Benguela teve uma tradição de mojimbo naturalmente porque sempre teve o poder acionado os outros tinham menos mojimbo porque tinham as empresas a controlar e a cobrar e apagar eles no limite não tinham tempo podemos mudar esse status com o de Benguela podemos infelizmente o Dombro Grande já não o quer o Cartombella já não o quer e o Lubitz já não o quer podemos então fazer um plano de desenvolvimento da região metropolitana cada um pode viver na sua cidade e cada um pode ir trabalhar na cidade do outro com rapidez isso é mobilidade é infraestrutura é desenvolvimento esperar que o progresso os absorva nessa discussão portanto se naquele tempo o Valdo Cavaco sozinho exportou banal começámos com um navio com 600 toneladas atingimos o máximo um navio de 1500 toneladas porque é que hoje não fazemos estamos a esperar que haja o renascimento de um Dom Fuas o Agas Muniz ou Diogo Cão para você pensar em café eu estou a fazer a minha parte estou a introduzir plantas de café de uma variedade híbrida estou a aconselhar as pessoas a fazerem um compasso que permita a mecanização futuramente e espero que eles se lembrem de mim quando começarem a ganhar dinheiro mandar-me pelo menos uma garrafita de um bom vinho pera-mango não quero um pacote de café quero que eles exportem tudo o café porque o seguinte podemos fazer outras coisas e podemos fazer pecuária podemos fazer outras culturas intensificando intensificando está aí um projeto muito bem feito da ADT está a ser executado por jovens licenciados na Universidade Brasileira com tempo de serviço na Universidade Brasileira temos que reconhecer que nos últimos 30 anos nós não tivemos essa oportunidade o nosso país não teve essa oportunidade então vamos ali atender com eles está muito bem feito é difícil para os jovens depois vem a ideia desculpa porque ele tem dinheiro não tem dinheiro não entreguei aqui alguns jovens estão aqui dentro entreguei os pivôs para montar no cubaco estão há dois anos só para montar o pivô para pôr aquilo a trabalhar eu já podia ter encontrado solução manda vir de fora alguém que faz aquilo não eu vou lhes tenho paciência bastante para lhes ver atinir até eles conseguirem tem que perder o nariz lá de cima mantê-lo na cara mas não muito elevado não sabe vai aprender pega o carro vai a managem vai onde já existe pergunta tanta arrogância porque sabe uma coisa não ensina o outro a sociedade brasileira é mais aberta desde esse ponto de vista é mais comunicativa quem sabe ensina o outro vai andando nós aqui quem sabe esconde senão vai descobrir depois vai me tirar o negócio atitude atitude está certo meu caro então fazem-me sempre essa pergunta e o colega você deixa o traçado de ruas muito grande muito largo é uma perda de terreno sofri uma crítica de um jovem jornalista não sei se é jovem ou se é grande mas uma crítica verrinosa por causa ali dos cabrais e eu preparei a resposta para ele porque eu não sou nada cidadão de ficar aí me bate e não respondo não ah bilo bilo vamos lá não há cá com a gente ah não te metas com o jornalista porque isso depois é prejudicial para ti ah amigo por a morte eu faço a vida dele e eu vou fazer a minha mas vou responder vou responder e eu respondo ele com propriedade para responder com propriedade tive que gastar mais de 28 páginas pronto ele disse que não podia publicar no jornal dele porque eu excedi o número de páginas também tem razão pronto então reduzi aquilo a um número de páginas que ele pudesse publicar azar meu quando ele recebeu aquilo no jornal dele fechou mas eu vou vos dizer eu vou ter que publicar a resposta porque o a minha resposta a ele não é uma resposta a ele a minha resposta a ele é uma resposta ao conjunto de problemas que ele levantou e que eu imagino que ele não tem conhecimento que eu os tenho ele usou e foi usado por muitos dos meus adversários que acham apenas que eu ando aqui por ver os outros para andar e isso tem a ver com as casas que nós estamos a construir nos cabrais isso tem a ver com as casas que estamos a construir nos cabrais se vocês forem a Bahia parta vocês vão encontrar lá os compões onde se alteravam os trabalhadores das pescas ainda existem se forem a fazenda da Utalala ainda tem lá as casas que foram consideradas os melhores albergues para os contratados daquela época quando as Nações Unidas começaram a pressionar Portugal para a melhoria das condições habitacionais dos nativos pedir a mim enquanto governador para voltar a fazer aqueles moquifos como sendo a casa que eu dou a um cidadão angolano no mínimo é achar que eu não aprendi nada dos que lutaram pela independência deste país e esse tipo de ofensa eu não deixo passar em branco não pode ser que eu se deixar passar em branco eu vou deixar outros espaços para outro tipo de conversa os racismos escondidos aí não querem se manifestar fique à vontade esse é um país onde você pode ficar à vontade quer ser de direita seja de direita quer ser de esquerda seja de esquerda quer ser comunista seja comunista já experimentaste já levaste tanto no focinho mas você ainda quer ser continua mas não vem achar que nesse processo nós não aprendemos o que é solidariedade o que é humanidade é nesse processo todos aprendemos mais alguma coisa e portanto uma das coisas que todos aprendemos foi a dignidade que temos que dar ao nosso semelhante e portanto tirar uma fotografia num atrelado e ver pessoas sem pôr as mãos a dizer que foram transportadas em cima de um atrelado é só para quem não tem olhos na cara para perceber que aquele carro estava parado ou então contratar os melhores zagueiros para vir buscar aqueles acorobatas saíram desde o Camoriga até os Cabrais sem pôr as mãos em nenhum lado com um caminhão cheio de blocos em taipais abertos podem ter um lugar no Soleil não é brincadeira portanto fazer uma casa com três assoalhadas ter um quarto para rapazes um quarto para raparigas ou quarto de casal com uma perspectiva de ter uma casa de banho interior futura eu não senhores sou estou a dar a minha parte de contribuição pelo valor revolucionário que algum dia alguém deu não admito confusões quanto a isso dia 11 de março vão fazer um ano que estamos a lutar para albergar e acondicionar as pessoas até hoje só recebemos blocos de ajuda externa cada caminhão de 30 toneladas de cada vez só leva 1.200 blocos para meter uma casa com 3.000 blocos desses tem que pôr 3 caminhões se você vier fazer propaganda que deu uma grande ajuda de 3 caminhões dá 90 toneladas a tua 90 toneladas só dá para construir uma casa de ingerir e saque são 3.500 blocos que a minha casa leva por conseguinte se desistirem a possibilidade o engenheiro a plantar café já está lá vai dar para meter no livro e também vai dar para meter no livro o café plantado o ano passado já está grande já está a dar pronto alinhado e limpo para que eventualmente você se torne um homem rico aproveita agora porque a planta está a ser distribuída pelo governo mas custa 3 dólares cada uma pode ser superado bom trouxe muito material a contar com muitas perguntas mas se não for necessário exibilo ganhamos tempo por último estamos efetivamente a tratar de tudo como procedimento fazemos as urbanizações esta fazenda industriada dos cabrais publicanos em diário da república loteado não estamos a vender gato polébrio o cidadão compra uma coisa que efetivamente tem que aplicar encontramos muita resistência dos nossos administradores municipais encantado são tão cidadãos quanto eu eu só tenho que fazer um esforço de lhes ensinar mas não posso obrigar a aprender por isso as vezes me perguntam mas por que que eu não tiro aquela vou tirar aquela vou por outra igual relativamente ao que o arquiteto levantou a esses erros os erros da iniciação são erros são erros de iniciação bom o arquiteto aquelas fábricas teriam melhor para todos se calhar mas pronto são os erros de iniciação vamos admitir são os erros de iniciação em vez de nós nos pendurarmos aos erros de iniciação seja mais pragmático temos uma nova área vamos projetar novos assentamentos nas novas áreas e participem participem eu vou até aqui então o que eu posso fazer daqui para frente pá eu vou eu vou supá-lo os desenhos arquitetura eu estou a deixar ruas de 30 metros há discussão entre os arquitetos entre os engenheiros que a rua é muito grande eu rio no coelho se calhar o pai dele nunca teve carro ou só estava em carro agora não vou ficar aí sim para ele 30 metros é muito para mim eu acho que é pouco eu estou a discutir que mil metros quadrados é muito o terreno é muito grande eu estou a ver que mil metros quadrados é pouco chegou outro dia uma deputada que quis dar mil metros quadrados e disse oi gente já estou a vir de Luanda tem dois mil metros quadrados o seu mil eu não quero portanto o parâmetro qual é? o nosso parâmetro é uma cidade futurística cidade para as pessoas cidade para aumentarmos a longevidade das pessoas elas vão andar a pé se vão andar a pé tem que ter passeio e se vão ter muitos velhos a andar a pé o passeio tem que ser mais largo a plantação de árvores tem que ter árvores tem que ter sombra eu tenho que prever áreas onde vamos meter aquelas 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 tacos com diferente sensibilidade para os hambriopes então é aí onde se vai ver a diferença do engenho Isaac do vizinho que copiou mas copiou mais eu tenho que copiar bem então estamos a fazer seis metros de passeio então nas nossas ruas atuais se tem sete metros portanto a estrada de Sonde da Canjala ao Sonde tem sete metros de largura para termos um referencial se você tiver uma estrada dessas na cidade basta um carro estar sancionado de um lado já não se transita então dentro da cidade nós temos que ter faixas de catorze metros e digam aos camaradas que o catorze metro uma parte é de estacionamento se os carros estiverem estacionados sempre vai haver uma faixa central de movimento então sete mais sete não sei se calculei mais mas admito o outro veio com argumento diz que não mil metros quadrados isso gasta muito dinheiro na infraestrutura bom mil metros quadrados são 25 por 40 25 à frente 40 de fundo certo e os 500 metros quadrados aquele que está habituado aos 600 é 20 por 30 20 à frente 30 para trás mas o meu gasto da infraestrutura é mais de um tubo ele só tem 20 ele tem 25 metros o tubo tem 6 metros como é que é só um tubo está certo o arquiteto a minha conta está mal feita vejam só o gasto a mais da minha infraestrutura quando eu dou 40 metros de fundo 40 mais 40 dá 80 quer dizer que as minhas ruas só vão acontecer de 100 em 100 metros certo ele vai fazer mais ruas do que eu vai gastar mais asfalto do que eu por pouco que exemplo onde é que eu estou a imitar eu 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 já acordei tarde aliás nasci tarde já nasci tarde quando eu nasci já havia Argentina Paris já tinha acontecido eu estou só a imitar aí não estou a inventar onde é que eu mais me inspiro inspiro-me mais numa cidade onde tive o privilégio de viver muitos anos a cidade de Nova Lisboa do Norte do Matos e é nele que eu me inspiro para fazer os meus projetos de integração social numa perspectiva em que também os nativos têm o direito da propriedade plena e privada tanto também tem mestre e hoje apresentei o comércio muito obrigado Obrigada.